Oi gente, tô aqui com as meninas, aqui da Dinamarca Zina, olha aqui ó, coberta, olha aqui as bichas O que é isso? Onde é traductora vem traductora? Ele vai no... Me chamo isso aqui em português. Curral. Curral Novo. Ah, quando chega o verão elas vão pra fora. É. Já tem um lá fora. Já estão lá fora elas. Tchau. 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 Oi! Ela é estudante, um estudante danês, e ela quer se tornar uma farmacêutica. E os seus pais têm uma farmacêutica. Ela está fazendo um estágio, essa menina. Nós somos as únicas pessoas no Dinamarco, ou talvez no mundo, que construíram assim. Essa é a primeira vez. Não, eu não vou fazer esse sistema. Ah, ok! Eu vou fazer um pouco ecológico também. Eu vou colocar tios, né? E aqui fica, em fina vez, o bucho leite. Assim como nesse canto. Legal, né? Em saido... Eu acho que em Dinamarco, acho que um na terceira... Ou meio delas a pessoas, que estudam para ser farmacêuticas, ela vai ser as joilla. Quatro? Neste homenagem. Quatro... Quatro. Quatro. A produção? É. É. Uma vaga dá 10 mil litros em um ano. Mais ou menos. É ecológico. Ecológico. Como é que chama? Ecológico. Biológico. 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 A Alemanha recebe o leite dela. A Alemanha recebe o leite dela. Faca-lhe tirar o tomão das tetas da vaca, não é? Toma aí. Não dá água já, não é? Essa aqui acho que já foi esvaziada hoje, mas não é caralho. Eu queria tirar o leite da vaca, não é? Eu queria tirar o leite da vaca, não é? Não. Tá pronto aí, Boutinho. Vamos terminar. A República continua. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá. A menina que está fazendo estágio aqui foi buscar as vacas com a moto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que estranho bem Sabendo errar a mão aqui Ai ai que massa aí aqui tem tabelinha de nascimento olha ela ainda fala com os bichos tem ali o número é olha ela corte tudo, ela corte de longe porque está doente ou não, sabe? é do metro normalmente eles falam de santo ela que está com os bichos em um outro dia quando está estudando, quando está fazendo é como é que é que é que é isso? eu acho que ela vem hoje nasceu hoje o aniversário dele olha ele tem a cabeça comprida, não sei é? como é que é? como é que é? você tem a cabeça? você tem a cabeça comprida, não é como eu a bestiagem? olha a chau Vamos lá, vamos lá. Aqui é a parte da fazenda que cuida do trigo, aqui eles tem uma plantação de trigo, a colheta do trigo, aí aqui fica aquela máquina ali de colheta de trigo, ela disse que tem oito daquelas, porque tá lá nas plantações. Ali são os galpões, o trigo aqui é biológico, não usa nenhuma química. Este aqui nunca vi o capim amarelo, estão todas ali tirando foto, cadê o sol, tudo de óculos de sal, olha o tempo. Pode entrar? Pode. Agora a gente... Tá aqui na... Tá ali, é, mãe, ó. Fazenda de bichinho. Cadê os bichos que estão reclamando? Tá aqui, ó. Que faz casaco de pele. Que faz isso aqui. Que faz isso aqui. Que tu colocou no dedo, não viu, gatinho? Ele morde? Sim. Passa uma doença aí. Não, mordei. Essa fazenda aqui é de uma brasileira com dinamarquês. Eles cuidam dos animais. Viemos conhecer o seu trabalho. Pequenininho. Cadê o outro? Esse aqui é o famoso mink. Parece um prêmio. É, então tem que medicinar eles. É desidratado. É, essa coisinha ali, ó. Alcança ele pra mim, por favor. É, comida. Fechar? Que comida sai além? Essa de que? Essas comidas de peixe. Não, é só uma coisinha ali que tem comida. É ração. Eu pensava que era com cor. Eu vou ali botar ela ali pra foto de cima. Ela tá com... Por isso que a Andressa, a pôr, se ela cargava de cima pra baixo. Como foi dessa? Andressa! Ela tá com o menino e aí ela fica estraçada. Ela tem modelo. Aí ela fica... Ela entra a todos os mesmos. Essa aqui é tão boa. Mãe, ela não querendo sair. Deixa assim só. Teve um ali que puxou, que puxou os filhotes que eu tava olhando, puxou os filhotes de carne. Não, não, não. Ela tem uma vez de mexer com eles, por isso. Aí ela bateu para a rua e põe para a rua. Tô filmando, viu? Seus bichinhos. Não tem nada a ver. Aí foi uma entrevista com a Aline. Então tá, eu tô aqui há 30 anos. Já faz agora esse mês mesmo, 30 anos que eu cheguei na Dinamarca. E desde que eu cheguei eu tô ajudando meu marido com esses animais. Eu tava recém começando, no começo. Isso eu tinha, porque, umas casas. Agora, como vocês viram, tem várias casas. Como é que chama esse animalzinho? Visão, em português, em espanhol. E aqui, em internacional, é mink, né? Que faz os casacos de pele. Que faz os casacos de pele. Eu posso mostrar o meu casaco. Boa! Aí vocês exportam pra França? A Dinamarca é o primeiro exportador de mink no mundo todo. Não faz pra China. 90% dos animais. É? Imagina, eu também tô começando, né, mãe? Mas eles aprendem daqui, claro. E, por exemplo, o chinês que compra bastante, né? Como é o sistema? Ele é pequenininho, cresce. Quanto tempo? Vamos falar. Aqui é a fêmea, agora. Ela teve, por exemplo, ela teve oito filhotes, né? Nasceu dia 7, oito filhotes. E ela cruzou com o macho, claro. E é só uma vez no ano que eles cruzam. E é só meio ano que eles vivem. Meio ano? Daqui a meio ano, eles têm que tirar a pele. Tirar a pele. E as melhores, aí eu vou fazer a seleção do lançamento dos melhores animais, das melhores mães. Por exemplo, a mãe que cuidou dos oito filhotes, tem todos até a tal idade, ela vai ser mãe no ano que vem. Tipo assim, eu vou guardar ela pro ano que vem. A melhor mãe, se ela cuidou dos animais, que é um trabalho muito grande, né? Então, é difícil. Mas agora, nessa época, agora é muito trabalhoso. Do nascimento até quando eles estiverem dois em dois. Agora, quando eles estiverem um pouquinho maiores, eles vão ficar sozinhos. Eu vou tirar a mãe, pra voltar sozinha. E depois eu vou ficar um pouquinho maiorzinha aqui, até eles terem a idade suficiente pra ficar dois em dois. Quanto meses, mais ou menos, pra ficar em dois em dois? Acho que é quatro, cinco, acho que seis meses. Lá, peraí, em julho. No começo de julho, eles vão estar todos separados. Se eu ler pra dar o meu aniversário, porque tá... Eles botam quatro em quatro primeiro, pra ele poder esquentar. Então tá. Vamos lá, então. Obrigada pela entrevista. Não, nada. Já estamos fazendo entrevista. Todos aqui tiraram filhotes ou não? Todos. Os que não tiveram, o veá já tirou. Os que não tiveram, o veá já tirou. Os que não tiveram, o veá já tirou. Os que não tiveram. Pronto. Eliane, quantos animais são? Na base, três mil agora. Ah. Em três mil, eu tenho a cor que os filhotes são de vinte mil. Uhum. Quando eu separar tudo, vai lá. Aí vai ter uma queda também, né? Que vai ter um... Que vai superar aquilo, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Que é normal, quem tem... É normal, né? Tu gosta de trabalhar com esses bichos? É, é o que eu fiz desde que eu cheguei aqui. Uma roupa de filha. Uma roupa de filhote. A mulher é muito mais fácil de cuidar do animal do que o homem. É. É. Pra você que disse que eu estava na pior, eu dei a pena. Agora a gente está dentro de um bazar. Um bazar que vende as coisas. E o dinheiro é para o pessoal que precisa, a África e tudo mais. E roupa, pode aqui comprar de tudo, eletrônicos, brinquedos, tudo, 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 tudo. Tudo coisas que o pessoal não quer mais e se dispõe a vender e o dinheiro a arrecadar para os necessitados. Tudo de boa qualidade. Parece coisa nova. Aqui o pessoal tem tanta facilidade de possuir as coisas, que quando quer trocar a sala, cozinha, decoração, aquilo que não serve, eles dão. Aqui o pessoal tem uma roupa de filha, que é muito legal. Obrigado. Obrigado.